Meus irmãos na fé, que a graça do nosso Rei Senhor Jesus Cristo cubra a vida e a família de cada um, mais um vídeo aqui no canal, o Evangelho é muito sério, eu quero falar para os irmãos, o Evangelho não é a fama, irmãos em Cristo, o Evangelho de Cristo é sem mácula, o Evangelho é a renúncia, é, o Evangelho não é o que estamos a ver hoje, nas redes sociais principalmente, vocês viram a capa desse vídeo, vocês viram aí o nosso irmão Vagnão, viram o Yudi com a sua esposa, também viram a missionária Isa Reis, me acompanha até ao final, é muito importante, muito importante que acompanhe esse vídeo. Também eu quero pedir para deixar like, porque seu like vai ajudar com que o YouTube recomenda o nosso vídeo, inscreva-se caso não for inscrito, ative o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos. Muito obrigado a quem deixou like, porque você deixando o like, você está forçando o algoritmo para entregar o nosso vídeo ultimamente, o YouTube não está notificando os inscritos, mas você deixando o like, obriga o YouTube a entregar o vídeo, amém? Muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu não queria colocar esse vídeo que mostra o irmão Yudi testemunhando, mas vou colocar porque algumas pessoas não assistiram, e algumas pessoas não vão entender o que estou falando, para entender, vão ter que assistir esse vídeo. Preste atenção no vídeo e não saia ainda. Há pouco tempo atrás eu fui muito criticado, porque eu fui na festa da GK, a farofa da GK. De um dia para o outro eu perdi 150 mil seguidores, mas ninguém sabia o porquê eu estava ali, porque meu pai antes de falecer ele disse, a mulher que mais chamou na vida foi a Camila. E o dia que eu cheguei na minha célula para contar o meu testemunho, quem estava na minha frente era a Camila. E ela estava cantando, ela estava cantando, a maquiagem ok, a unha está ok, e aí, qual vai ser? Quando eu encontrei com ela, e Deus falou comigo, o que eu fiz na sua vida, eu vou fazer na vida dela também. E eu comecei aí em vários eventos, onde todos os crentes, não sabendo o que estava acontecendo no meu íntimo, mas depois de um câncer da minha mãe, depois de eu perder meu pai, depois de provar a todos que eu estava de pé, e permanecia de pé, fui muito criticado. E isso eu compartilho com vocês também. Porque eu me mantive de pé, e eu me lembro que uma tarde eu estava dentro de casa, já pregando a palavra para a minha esposa dentro de casa, e de repente um vídeo vaza, onde um pastor vira e fala, que essa menina era como se fosse uma prostituta de época. Dentro da minha casa ficou uma grande confusão, e ela falando, eu não quero ser crente, porque crente aponta o dedo, crente é esnobe, é hipócrita. E eu falei assim, o crente pode ser, mas Cristo não é. Cristo não é. Não é. Passou uma semana, depois de ir em todos os eventos com ela, e eu falando, você quer isso para o seu futuro? Eu quero uma família, eu quero filhos, eu quero o seu orgulho dentro da minha casa, e por onde eu passar. E minha mulher, automaticamente, o véu foi rasgado. Ela começou a enxergar um mundo diferente. Quantas vezes a gente critica, quantas vezes a gente aponta, ao invés de estender a mão e puxar, e falar assim, esse é o verdadeiro amor. E hoje, hoje, eu tenho orgulho, e agradeço a Deus, porque, ela largou o funk, e hoje, ela canta para Deus. Deus, eu tenho orgulho, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Notaram o que o irmão Ilde falou, mas agora vou colocar o que o irmão Vagnão falou. O irmão Ilde diz que, ele orava muito pela namorada, para que ela conhecesse o Senhor. Ao ponto dele, ir com ela em festas, festas mundanas, e quando ele começou a ir nessas festas, com a sua namorada, porque ele estava investindo nela, ele estava querendo que ela, conhecesse a Jesus. Ele foi muito criticado, ele fala lá no microfone, foi duro as críticas, muita gente falou, perdi mais de 150 mil seguidores, porque eu estava lá, naquele propósito e tal. E ele conta isso, e graças a Deus, que Deus restaurou a vida dessa moça, salvou ela, e eles estão juntos servindo o Senhor. Glória a Deus por isso, Ilde. Isso é maravilhoso. Mas o seu caso, meu irmão, é um caso assim, raro. Porque eu não aconselho que ninguém saia, de dentro do ambiente, da presença de Deus, dentro da igreja, para ir buscar alguém, não. Não aconselho isso. E eu já vi muita gente com essa ideia, ir e não voltar mais. E eu quero parabenizar o irmão Wagner, na minha experiência como cristão. Irmãos, há muitos anos de cristianismo, desde que eu me reconheço como cristão, eu acho que já é mais de 34 anos, ou 33 anos, que eu me reconheço assim, que eu consigo entender as coisas. Porque eu vim em Cristo muito pequeno. Irmãos, em 99,9%, os que fizeram o que esse irmão fez, não voltaram na igreja, não voltaram mesmo. Ficaram no mundo. Não se os estimam no mundo. Atenção, há uma força lá no mundo, há uma alegria que você nem imagina. Se você provar, você não vai voltar. provou porque seguiu a mulher, você vai acabar sendo influenciado. Se lembram do rei Salomão? É. Vocês conhecem, tentam pesquisar um pouco sobre a vida dele. Como foi? Por causa das mulheres. O que aconteceu na vida do Salomão? Sim, parabéns a nosso irmão Yudi. Conseguiu voltar, conseguiu trazer a mulher. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, a achar isso como um bom exemplo. Então como o Yudi fez, eu também vou fazer porque eu vou voltar em Cristo. Você vai de vez e você não vai voltar mais. Ou você pode morrer lá. É uma briga lá no bar, alguma coisa, porque você não é do diabo. O diabo sabe disso. Se ele não conseguir te pegar para ficar no mundo, ele vai te matar como um sacrifício. O mundo vos odeia porque um dia vocês conheceram a verdade. sobre a nossa amada missionária Isa Reis. Todos conhecem o que ela fez. Não estou aqui para julgar o pecado dela, que não tem que continuar a ser o pecado dela. Porque ela já pediu perdão a Deus e Deus já lhe perdoou. Mas parece que ela quer continuar abraçando esse pecado, vir se justificando todos os dias. Ela não sabe. Enquanto ela se justifica, vai continuar a cometer erros. Infelizmente, de tanto se justificar, a irmã acaba cometendo um erro muito grave. Ela conseguiu expor a sua mãe biológica sem saber que está cometendo um erro grave. A mãe é muito especial. É mais do que especial que você possa imaginar. A mãe não se brinca de tanto querer se defender, procurar limpar o seu nome, procurar limpar a sua imagem. Ela acabou falando uma coisa forte sobre a mãe dela. Olha o que ela disse. Nosso papel como igreja é entrar em contato para salvar, para trazer de volta. Eu falo isso, meu coração dói. Dói de doer. Sabe por quê? Minha mãe era missionária como eu. E na época jovem, ela conheceu um rapaz, pecou, caiu, engravidou. E ela foi expulsa da igreja e foi proibido de visitá-la. Ela não podia ser visitada. Agora, uma pessoa que viajava a São Paulo evangelizando crianças, minha mãe, que dava aula na escola bíblica dominical, uma pessoa totalmente entregue à obra de Deus, porque pecou, é descartável. Anos. Minha mãe ficou afastada. Anos. E era, não podia nem ser visitada, porque o pastor, que era para ir tudo buscar, a ovelha que está caída, disse, não, cheguem perto para não contaminar. Irmã, cometeu um erro muito grave. Irmã, deveria parar de se defender. Lembra a oração do Davi? O Davi preferiu ter problema com Deus do que com os seres humanos, porque os seres humanos não perdoam. A justiça de Deus é melhor do que os seres humanos. A justiça dos seres humanos é injusta. Os seres humanos não te perdoam, vão lembrar sempre o que você fez, vão te lembrar. Mas Deus é que perdoa. Olha o que você fez com a sua mãe. Eu gosto muito do mundo com que os pastores antigos operavam. Eu fazia parte das ovelhas que foram lideradas pelos pastores antigos. Se você cometeu um erro, te expulsam da igreja. Ou te fazem sentar no banco por muitos anos, banco de trás por muitos meses. Aliás, há casos onde expulsavam a pessoa e entregavam para o diabo mesmo. A pessoa saia da igreja e começava a ficar doente até pedir perdão, voltar, orar pela sua vida. Você decidiu, não vou fazer mais isso. É, é assim que operavam os pastores radicais que nos lideraram. E o pecado não era como está hoje. Eles só sentiam medo de cometer erros. Nós mesmos, quando era para aceitar Jesus na nossa época, sabe como que faziam? Você aceita Jesus, eu aceito. Fala-se, Senhor Jesus, Senhor Jesus, a partir de hoje, a partir de hoje, se eu tentar de novo, se eu tentar de novo, deitar com uma mulher, deitar com uma mulher lá no mundo, sem casar, sem casar, que Deus me faça se tornar impotente, que Deus me faça se tornar impotente. E você acabou de jurar. E se você brincar, vai ver isso acontecer em sua vida. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu vou voltar no mundo, eu morro mesmo. Eles eram pastores radicais, mas nos ajudaram a crescer. Não, e hoje, você fez o que você, você quiser fazer, você faz na mesma hora, não, o amor de Deus é grande. E olha, o pecado se multiplicou até dentro da igreja. Só fazem e desfazem, porque já aprenderam que o amor de Deus é maior do que tudo, pode puxar a pessoa na mão mesmo que está no pecado. Mas os pastores antigos não operavam assim e nós respeitávamos e vivíamos a graça de Deus. Agora, não coloca a sua mãe nisso, que merece o respeito. A senhora, a sua mãe, não merece ser colocada assim em público o pecado dela do passado, que não tem nada a ver contigo, das épocas diferentes. Agora, o que a missionária deveria fazer? Muitos hoje não suportam viver longe da fama, mesmo quando notam que não é a hora, não sabem se esconder. Eu conheci um pastor do Congo Democrático que se chama Bosco Quindomba. Esse pastor tinha muita fama e igreja muito grande. E esse pastor engravidou uma irmã da igreja, Protocolo. A igreja espalhou, estragou. E esse pastor notou que o nome dele não tinha mais peso no país e em toda a África porque ele era muito conhecido. E esse pastor decidiu viajar, sumiu nas redes sociais. Viajou, não serviu mais durante dois anos. Afinal, ele viajou, foi morar nos Estados Unidos da América durante dois anos. Sumiu, ninguém sabia onde estava. Procurou a face de Deus por um tempo depois, quando ele viu que chegou a hora. Ele voltou na África, ele foi para o Congo. Ele não foi lá para começar a se defender, mostrando as pessoas que deveriam colocar a mão, lhe dar a mão, embora que ele pecou, do jeito que a missionária está fazendo. O que é que o pastor fez? Ele apareceu, ele pediu perdão e ele disse que Deus lhe reencontrou de novo e Deus lhe mandou vir pregar e ele mudou a mensagem. Hoje ele prega sobre a graça, os mistérios da graça. Na África, se você quer ouvir uma pessoa que prega melhor sobre os mistérios da graça e quando há grandes campanhas, ele é chamado, a igreja dele hoje é maior do que era antes e hoje o nome dele está limpo muito mais do que antes. Por quê? Meio que as pessoas não te perdoarem. Quando vão ver a unção de Deus em sua vida, essas pessoas vão ser obrigadas a te ouvir, a respeitar. Agora, se ninguém está vendo a unção de Deus, apenas você visse reclamando, acabou, você vai cometendo erros, erros, erros. Nós sabemos que você, a nossa irmã, em Cristo, você cometeu erro. Ninguém precisa continuar repetindo o seu pecado, porque esse pecado não te pertence. Você pertence a Cristo, não continua a falar. Quem muito fala, comete erros, recua, desaparece nas redes sociais, procura a face de Deus, pensa, veja a nova missão que Deus vai te dar. Quando você reaparecer, você verá o que Deus faz, porque Deus não abandona os seus escolhidos, mesmo quando cai, Deus dá a mão, esses levantam. Agora, você queira que o ser humano te levanta, você não sabe que o coração do ser humano só aponta, isso é normal, já sabemos. e por que você vem espertando isso na cara das soas, sendo que você é que errou, você que precisa da misericórdia de Deus. Então, mais ou menos isso, e muitos fazem isso, muitos cristãos fazem isso. Que Deus abençoe a todos, não esqueça de compartilhar para outras soas também. Foi o vosso irmão na fé, pastor Belizio, graças e paz, irmãos.